Música Boa tarde a todos e a todas, vamos então à nossa penúltima aula. Eu quero fazer um apelo, já há um projeto que alguns de vós e de vós conhecereis, que é um projeto que eu tenho vindo a realizar com os rappers de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, já vem de longo tempo, como sabem os rappers são cantautores, mas tenho-lhes provocado a interagirem com a minha letra do Rap Global, que foi publicado no Brasil, e eles fizeram um show, Rap Global, nós vimos uma pequena versão desse show, no Rio, e penso eu que vai ser possível trazer esse show de Rap cá, a Coimbra. E, portanto, é uma coisa que estamos ainda a anunciar, é um dia completo sobre a arte, a lice, promoção cultural, eu também estarei no programa, recitando o meu poema Ato Criador, que alguns de vocês já ouviram na página da bolice, e naturalmente o Rapaz de Porto Alegre, quem sabe se não haverá mais colaborações, ainda vou tentar seduzir a Raquel Lima a estar com nós também nesse dia, é o dia 18 de junho, é um sábado, portanto, é o que nós estamos a programar também, é o que nós estamos a programar para isso. Portanto, vamos então, bloqueei nas agendas, porque acho que é uma data interessante, essa data, e, portanto, vamos então ao resumo da minha aula anterior, e que foi sobre a Utopia, e que, portanto, agora a Raquel Lima vai fazer o seu resumo, como gostou. Para um fantasma, o de que todas as conquistas são frágeis e inacessíveis, tudo pode ser destruído de um dia para o outro, tudo o que é sólido se desfaz no ar, e hoje? Hoje, quando observo e absorvo a exurgência, esta necessidade de pensar para além do possível, do credível e do veresível, quando percebo que a política degrada-se exponencialmente à medida que degrada a natureza, quando percebo com toda a certeza que hoje há esta urgência e esta necessidade no ar, de deixar de ver as notícias sobre injustiças do nosso tempo com essa naturalidade típica e conformista de uma indiferença atroz e nada a salutar. Esta necessidade de não querer ser só literária e nascer social, esta necessidade impossível e que, por ser impossível, é necessária, e não o contrário reformista que nos foram vendendo, vendando os olhos da cega. Porque muitos olham, mas poucos veem que as expectativas de ver de uma cega são à partida negativas e que existe esse mal-estar, essa fragilidade de que tudo desapareceu aos seus olhos de um momento para o outro e que o seu olhar não se vai aperfeiçoando, mas nem mesmo depois de morte. A sua cegueira é já perfeita, completa, e por isso a sua visão só tem que ser nula. Os seus olhos são um território em que já não é possível a perfeição. E por isso já não é preciso sonhar quando já se tornou irreversível a sua exclusão de todos os lugares. A da cega. Aqui a nossa cegueira, na nossa cegueira ao fim chegou antecipado, apocalíptico, desastroso, e aqui o medo e a austeridade mataram há já muita esperança. O medo. O medo de ser. O medo que tem tudo. O medo que tem ambulâncias, o medo que tem sirenas, o medo que tem capacetes e assuntos de segurança, o medo que tem terrorismo. Aqui o medo, já há muito, matou a esperança. Disparem sobre o turista. E quem não tem medo do nosso medo? Quem não tem medo do monstro das três cabeças? Quem é que ainda o vê como a melhor das possibilidades no meio de todas as crenças? Serão heróis? Os que se arrastam até aqui para ser explorados? Serão heróis esses homens e mulheres que morrem afogados? Os heróis silenciados. Num silêncio que grita para o mundo melhor. Mataram o turista? Não. Nem sequer tiveram que disparar sobre ela. Ela suicidou-se quando tentava viver e atrás dela seguiram outras e outros. Sem medo. Sem medo de já estarem mortos. Sem medo dessa repetição. Porque mesmo que lhes mostrem repetidamente a ideia de morte, eles acreditam que não a vão repetir. Em movimentos limitados, eles expandem-se nesses atos de amor. Será um refugiado emancipado apenas um refugiado morto? Ou será ele um sintoma dessa utopia urgente e necessária? E mesmo não sabendo se é possível ou não, será ele o único em condições para responder? Vindo ele dessa explosão abissal, intolerável e diária. Aqui deste lado, e nestas condições, dizem que a utopia é impossível. Enquanto o excesso de capital cresce eternamente e nunca é suficiente, enquanto não existirem limites para o dinheiro e a propriedade, enquanto o medo do abacelador estiver sempre presente, aqui deste lado, tentamos mais. Sempre mais. Para no final irmos para um lugar melhor. Tal paraíso. Sem saber que a nossa esperança imposta consome outras esperanças. E em pleno juízo, todos seguimos com a nossa meta na felicidade de ter mais. Com o nosso sonho implementado de fora, do nada. De uma coisa que não é natural nem humana, mas que nos é plantada. Já não há flores utópicas a crescer neste jardim. Porque para alguns é necessário plantar a rotura, mas para a maioria não. Porque para alguns criar os seus próprios valores é já uma revolução. Porque para alguns não submeter ao que é imposto é a única forma de emancipação. Disparem-se outro picha. E quem vai perceber essa sabedoria dos periféricos? Quem vai chegar até esse ponto de humildade, quando a elite está condicionada pela sua própria superioridade? Quem vai ter peito para encarar a dificuldade de uma pessoa sem universidade? Quem vai querer largar as teorias para abraçar as utopias? As utopias das vivências e da sabedoria? Quem vai largar as teorias que geram facilmente a orgância, para abraçar a humildade intrínseca onde há sabedoria e esperança? Quem vai pensar para além da sua condição? Expandir o presente, encolher o futuro, aumentar as possibilidades de alternativas, quando não há alternativas? Quem vai se lembrar do mais importante na vida, dos afetos? E de que não existe um ser melhor do que outro, mas sem atitudes melhores do que outras? Será ser utópico uma dessas atitudes? Quando mesmo a utopia dos pobres pode gerar a repetição dos ricos, porque é preciso manter a maioria da ignorância, para continuarem a construir as nossas estradas, para continuarem a testurar as nossas roupas, para continuarem a plantar aquilo que comemos, para continuarem a fazer a base da sociedade sem terem a consciência de que são a parte mais importante, para se continuarem a sentir fracos, invisíveis, impotentes? E se a utopia é procurar uma humanidade melhor quando ainda não existe humanidade? E se a utopia procura um território melhor quando já não existe esse território? Disparem sobre o repista. Já não interessa transpor essa linha abissal, convém ficar em cima, no topo, dessa linha. O caos é o espaço ideal para ocorrer a transição emancipatória, mas, do outro lado, as leis que nos regulamentam não são suficientes. Há todo um espaço de leis ausentes, onde os mais excluídos continuam a lutar pacificamente. Porque paz significa a mente. E a utopia contemporânea está nas mentes como dissidência, como insurgência, como uma caminhante que desconhece o seu caminho, mas sabe qual é a sua realidade. É a presença de querer ser futuro no desconhecido. E cada passo é pesado, mas não existe a hipótese de não avançar. Na mala tem novos planos e infinitas possibilidades, mas no bolso, mais à mão, tem a vontade de as conquistar. E vai lutar por elas, vai escavar onde nunca foi escavado, vai escavar o silêncio e vai fazer as questões que ficaram por perguntar. A sua identidade é múltipla e inacabada, sempre em processo de reconstrução, uma identidade em curso sujeita à constante reinvenção. Para ela não existe fracasso porque desconhece os seus direitos ou as leis que os regulamentam. Por isso resiste, persiste, sem coerência e eficácia garantida. E quanto mais à vontade se sente na fronteira, melhor se explora e emancipa. Viver na fronteira, em suspensão, num espaço vazio, num tempo entre tempos. O seu caráter e o seu coração é aberto, inacabado, autónomo e criativo, e vem das margens da preferia da fronteira, da linha abissal. O seu passo é excêntrico, exagerado, subversivo, turbulento e transitório. A sua meta é inventar tudo, incluindo o próprio ato de inventar. É um ser híbrido, provisório e temporário, e as suas raízes se deslocam tão naturalmente como o sol que as sustenta. Porque mais difícil do que crescer asas que voam, é crescer asas com raízes. E nesse local ela cria raízes e laços, preciosos, porque são raros, precários e vitalmente úteis. Ali, nessa micro-fronteira utópica, são todas clandestinas ilegais, indocumentadas, deslocadas, refugiadas, em busca de asilo, com um pé na terra e outro, sem Estado. Prosseguem pacíficas. Esse é o seu Estado. Pensam-me ir para Norte, mas na verdade vão para Sul, vão-nos norteadas. Já não há meios para atingir os fins, porque desconhecem esse monstro que as assombra. Já podem disparar contra o autoforista. Disparem sobre o autoforista. Disparem sobre o autoforista até que ela taia de chão. Disparem com as vossas balas inúteis, porque ela morre por auto-determinação. Porque para ela, cada momento é eterno enquanto dura. Muito bem, mais uma brilhante intervenção da Raquel, nesta ecologia de saberes que vamos construindo neste nosso curso. Ora bem, hoje o nosso tema é um tema central do projeto Alice, é um tema central do meu trabalho nos últimos tempos e da equipa que me acompanha neste trabalho. É uma equipa de muita gente, onde estão, obviamente, coordenadores, estão estudantes, estão dos tantes de doutoramento atual, estudantes que estão a acabar o doutoramento, estudantes em pós-doutoramento. Uns aqui, outros muito longe a fazer o trabalho de campo, outros a escrever as suas teses. E, realmente, a ideia das aprendizagens é uma ideia central. Porquê? Porque o projeto Alice, aqueles que têm ido à página regularmente, certamente já se aperceberam, que a ideia de aprendizagem era constitutiva do próprio projeto Alice. No sentido de que as duas ideias centrais do projeto Alice, este projeto do European Research Council, que temos vindo a realizar nos últimos cinco anos e que todos vós, certamente, já consultastes na www.alice.ces.ucpt, é um projeto que assentava nestas duas ideias. A Europa não tem nada mais para ensinar ao mundo. desgotou-se. E esse sentimento do desgotamento nota-se nas instituições, nas sociabilidades, nas políticas, nas práticas, nas ruas, na vida institucional e na vida extra-institucional da Europa. Não tem mais nada que ensinar ao mundo. A modernidade ocidental assentou um pouco nessa ideia de que a Europa conquistadora, a Europa da conquista, da expansão, foi uma Europa que foi ensinar ao mundo outras coisas que se consideravam serem, acho que eram os sinais de um futuro. Não vamos agora problematizá-las, falaremos mais tarde, mas era a ideia de que algo a Europa tinha a ensinar ao mundo. E essa ideia, infelizmente, ainda é uma ideia que hoje domina. Mas a verdade é que o projeto foi construído exatamente na ideia oposta. A Europa não tem mais nada que ensinar ao mundo. E, em segundo lugar, a segunda ideia é de que a Europa tem muita dificuldade em aprender com a experiência do mundo, do mundo não-europeu. Porque, fundamentalmente, tem um preconceito colonialista, ainda, que é mais profundamente colonialista do que podemos imaginar. Porque assenta, fundamentalmente, numa crença da ideia do tempo linear, do tempo histórico, do tempo linear, e, portanto, a ideia de progresso, e, obviamente, também a ideia de desenvolvimento. E, portanto, esse preconceito, que é uma crença, que cria essa falsa superioridade, faz com que a Europa olhe sempre para o resto do mundo, como inferior, e de onde nada tem a aprender. A Europa aqui é quase uma metáfora. A Europa aqui é uma metáfora do Norte. Do Norte Global, que também inclui, obviamente, a América do Norte e também o Canadá. Mas também é uma metáfora, ainda, que ela inclui, também, os Nortes que existem dentro do Sul. Isto é, as elites políticas que nos países do Sul constituem aquilo que o Eduardo Saeda designou como as Little Europas, as pequenas Europas. Que todos têm. Onde têm, praticamente, as mesmas avenidas, os mesmos bares, os mesmos cafés, os mesmos hábitos, as mesmas marcas, as mesmas horas para comer, etc. Essas pequenas Europas existem, um pouco, por todo o mundo. E são elas, também, que têm a mesma coisa. Nada a ensinar e uma grande dificuldade em aprender. Portanto, estas foram ideias que nós propusemos ao Europeu Universitário de Cáceres, e que as adotou, uma vez que nos concedeu o projeto. A ideia era, fundamentalmente, que era tempo de pensar, que se estas duas ideias estão certas, Então, a Europa, o Norte, digamos assim, está em tempo de ver se pode, efetivamente, encontrar alguma ideia de receber lições do mundo não-europeu. A ideia das lições é, também, muito importante no projeto Alice. Aliás, está no título do projeto Alice, onde a ideia, por vezes, era esta. Que, se calhar, a Europa pensa e pensou que, durante cinco séculos, ensinou o mundo de repente sente-se perturbada por um sentimento de esgotamento e, de alguma maneira, o que é que ela vê no mundo são ideias suas que foram apropriadas, criativamente apropriadas por outros, noutras partes do mundo, e ideias que não são suas, que não pode entender. E, portanto, a ideia do espelho. A Europa vê-se num espelho completamente louco, como nós temos naquelas, nos circos, nos parques de diversões em que a gente passa por espelhos que distorcem completamente as nossas figuras. É assim que a Europa hoje vê o mundo, por vezes. É, por vezes, identificando-se, isto algo é meu, falam da democracia, nós levamos a democracia ao mundo, mas isto é diferente da nossa e não entendem. Portanto, a ideia de uns espelhos estranhos foi sempre uma ideia fundamental para este projeto, não? e que, na medida em que a Europa aprendesse a ver esses espelhos estranhos, de alguma maneira, poderia, e se ela pudesse conviver e não tivesse uma tontura que ia deitasse, que desmaiasse, podia, eventualmente, começar a aprender, a aprender com o mundo, com o mundo europeu, que, obviamente, continua a existir e que não foi totalmente eliminado por ela. Portanto, esta era uma ideia de aprendizagens a partir de espelhos. e os países que nós escolhemos foram países, claro que num projeto é sempre, há muitas vezes, escolhas que assentam em dados empíricos do nosso conhecimento, mas tínhamos razões para crer que os países que foram selecionados tenham algumas características que nos interessavam realmente a levar. Se vemos bem, por exemplo, na América Latina, o Equador e a Bolívia, países que tinham passado por transformações políticas muito importantes, com constituições novas, com constitucionalismo novo, com protagonismos novos, por parte dos movimentos sociais, com constituições que traziam outras concepções do mundo e da vida para dentro de um documento eurocêntrico, que é a Constituição, em si mesmo, muito inovadoras. Por outro lado, o Brasil, um país que, desde, pelo menos, a década, o país do Foro Social Mundial, o país que, dentro da década de 2000, tinha vindo a fazer muita inovação institucional no que respeita à democracia participativa. não apenas os orçamentos participativos, mas também os conselhos populares, de educação, de saúde, a nível municipal, estadual, federal, e muitas outras formas de democracia que tinham vindo a ser geradas nesse país, e esse país, de alguma maneira, tinha desenvolvido instrumentos de democracia participativa que circulavam pelo mundo. Naquela altura em que nós criámos o projeto, era comum ver, sobretudo, vereadores, isto é, membros dos municípios da Europa, viajarem para Porto Alegre ou para outras cidades do Brasil para aprenderem o que era o orçamento participativo, como funcionava, uma vez que, entretanto, o Banco Mundial tinha dito que o orçamento participativo era uma forma interessante de lutar contra a corrupção, etc. Bem, aí estavam inovações interessantes, do ponto de vista. Se olharmos para a África, a África do Sul, obviamente, tinha emergido como a Rainbow Nation, o país que tinha feito uma transição de um violentíssimo sistema de apartheid racista que fazia da África do Sul uma colónia de um tipo novo, diferente, que era o colonialismo interno, onde estavam sujeitos as populações negras e as populações de cor, em geral, e, a partir de 1994, há uma transformação profunda desta sociedade. E dá a ideia de que a sociedade se abre para a diversidade com uma constituição também inovadora, com práticas novas, e daí a ideia da nação arco-íris, como a batizou Nelson Mandela. Algo que vinha aí de inovação. Moçambique, bem ao lado, um dos países que saiu do colonialismo português e que saiu de uma maneira dolorosa, como todos os colonialismos portugueses saíram, em grande medida, porque foi através da guerra, obviamente, e, portanto, as lutas de libertação, dado que o fascismo português impedia um outro tipo de transformação dessas sociedades em sociedades independentes, negociadamente, mas, apesar dessa violência, que se seguiu, aliás, depois a violência da própria guerra civil, conseguiu uma transição para a democracia pacífica, onde, aparentemente, a guerra tinha terminado e, além do mais, onde presidentes eleitos, coisa rara em África, saíram do seu lugar por seu pé, perderam as eleições e deram origem a outros presidentes. Aqui, obviamente, o presidente de Chissano parece-me uma referência, aliás, há uma conversa do mundo que agora já podem consultar no projeto Alice e que vos aconselho a consultar entre mim e o presidente de Chissano, que, em 2007, ganhou o prémio Mo Ibrahim, que é um dos prémios mais prestigiados de África e, realmente, no espaço da língua oficial portuguesa foi ele que o ganhou. Portanto, aqui, realmente, também, coisas inovadoras interessantes. E a Índia? Bem, a Índia, obviamente, tinha que estar em qualquer projeto hoje, se calhar também a China, mas aí temos um obstáculo da língua, uma coisa horrível. E eu já fiz estudos em Macau, mas com tradução com os chineses e entre o português e o chinês, o banalim, mas, enfim. A Índia, o carinho da interculturalidade, da convivência das diferentes religiões, das diferentes culturas, um país de mais de um bilhão de pessoas, uma democracia desde 1947-49, estável, aparentemente, apenas teve um pequeno período de estado de emergência, declarado pela presidenta Indra e Gandhi, e, portanto, um país onde as convivências entre as diferenças são muito grandes, claro, como todas as sociedades com claro escuro, são também o país das castas, como sabemos, que é algo, por vezes, a gente entende mal, não é? Mas tudo isto apontava para países onde nós podemos ir ver outras formas de vida e apontava e aponta, para onde podemos ver outras formas de vida e outras formas de conceber a sociedade, digamos assim. Portanto, a ideia de que uma conversa entre estas experiências do mundo e a Europa poderia vir a iluminar muitos dos problemas e credibilizar alternativas de que nós, no mundo em geral, mas particularmente no norte global, necessitamos desesperadamente, porque somos o continente onde alguma vez se disse com alguma credibilidade que there is no alternative, não há alternativas e, realmente, desde que isso foi dito em 1980 até hoje, o que se consolidou e se aprofundou ou se alguma coisa se aprofundou no norte global foi essa ideia. Façamos o que fizermos essa ideia de que não há alternativa, está cada vez mais no terreno, mais do que isso, não está apenas mais no terreno, isso é um dos pontos que vamos tocar hoje, não está apenas no terreno, está, por exemplo, no Brasil, neste momento, está na América Latina, está na África, está na Ásia, ou seja, a ideia de que não há alternativa. Portanto, isto obriga-nos, de alguma maneira, obrigou-nos a pensar que, por esta razão e também pelo facto de que nestes cinco anos muitas dessas inovações, algumas delas bastante luminosas, começaram a causar desgaste, começaram a ter problemas, começaram a entrar em crise, começaram a suscitar problemas em praticamente todos os países onde nós tínhamos vindo a focar o nosso trabalho. Como sabem, este projeto tem trabalho de campo realizado nestes países pelos nossos investigadores e que foram acompanhando obviamente as transformações nestes países. E, portanto, a ideia de que de alguma maneira cinco anos mais tarde estas inovações que de alguma maneira estavam no cérebro do projeto de Alissa ficavam um pouco menos luminosas, ficavam um pouco menos brilhantes. Precisávamos realmente de ver como é que resgatar toda esta experiência social inovadora de uma outra forma. E, talvez, se calhar, e essa é uma intuição que tivemos e que me parece muito útil, é que, quando as metáforas são erradas, invertê-las, não merece a pena. A metáfora de que a Europa ensinou o mundo é uma metáfora errada, porque, obviamente, nós já vamos ver o que é que significou ensinar o mundo. Mas, se a solução for inverter a Europa, o Sul vai ou o mundo vai ensinar a Europa, invertemos a metáfora. Resolvemos o problema? Não. Provavelmente não. Vamos entrar com os mesmos problemas de quem é que ensina a quem o quê. E, portanto, começámos a pensar que o conceito mais adequado para o nosso trabalho é o conceito de aprendizagens globais. E aqui é preciso ter em atenção que, quando falamos em aprendizagens globais, todos os vós que alguns retenem são familiarizados com os meus livros, obviamente, que sabem que, quando eu falo de global, aqui é a globalização contra-hegemónica. Todos conhecem, nos meus livros, que eu distingo as duas globalizações, a globalização neoliberal, do capital financeiro, que é, obviamente, a que domina, mas também é de uma globalização contra-hegemónica dos movimentos camponeses, dos movimentos sociais, do Fórum Social Mundial, da Via Campesina, da Marcha Mundial das Mulheres, das articulações intercontinentais de movimentos, das organizações europeias de sindicatos e tantas e tantas e outras organizações que já passaram do local para o supranacional e são formas também de globalização. Só que é uma globalização subalterna contra-hegemónica porque é uma globalização cuja vocação é ser contra o capitalismo, contra o colonialismo e contra o patriarcado. Em diferentes, obviamente, e diferentes torres. E, portanto, pensámos que a ideia de aprendizagens globais era uma ideia muito melhor. E, sobretudo, por isto. Porque, realmente, obviamente que a Europa não ensina ao nada desinteressadamente. Aliás, o que é curioso de ver, se nós falamos mesmo de aprendizagens modernas, é esta coisa muito curiosa. Curiosa e trágica, obviamente. O Norte não ensina ao nada desinteressadamente. Ensinou para saquear, para se apropriar. para violentar, para poder-se apropriar dos territórios que queria conquistar. E, obviamente, essa apropriação começou inclusivamente dentro da Europa. A Europa, esta ideia de Europa, como vamos ver, é uma ideia extremamente complexa. Porque pode esconder uma ideia de algo homogéneo, quando não é nada homogéneo. É um campo de disputa e é um campo de muita luta, é um campo de extrema violência ao longo da sua história. Portanto, não foi desinteressadamente como um professor pode desinteressadamente estar a ensinar numa escola ou em qualquer lugar. Foi um ensino, se for ambições, do que é a democracia, o que é o progresso, o que é o desenvolvimento, o que é a religião católica, etc. coisas que são fundamentalmente orientadas para facilitar a ocupação, a apropriação e a violência dos territórios ocupados. Com uma ideia fundamental, isto é que é importante, uma ideia ideológica forte, intelectual forte, que há que reconhecer, que há que resgatar também. É que ela leva consigo uma representação do mundo, que é a representação da Europa. A representação do mundo como seu, que tem duas características, uma desde o início, onde ela mostra a sua superioridade em relação aos outros locais e territórios para onde vai, que é a religião católica, a única verdadeira. E depois, logo a seguir, dois outros formas de grande superioridade da lição europeia no mundo, a racionalidade cartesiana e a ciência moderna. Portanto, tudo o que vai ser construído, vai ser construído na base, efetivamente, de uma critéria de racionalidade que é muito cartesiano por tudo aquilo que a gente já tem aqui descrito e que, obviamente, tem pela ciência uma forma muito forte de inserção nestes territórios. E, portanto, com isto, o que é que isto significa? Significa, como eu vos tenho dito muitas vezes, que não só a Europa não ensinou desinteressadamente, como, precisamente, por essa razão, não ensinou tudo o que sabia. isso é que é o grande empobrecimento do colonialismo histórico, é o modo como ele empobreceu o conhecimento rico desta região do mundo, onde havia, obviamente, muitas tradições, tradições das mais variadas desde cedo, mas que não interessavam de maneira nenhuma ao projeto da conquista. E isso vem até hoje, se virem bem. Ela não não ensinou tudo o que sabia e esqueceu-se exatamente disso que sabia. Por exemplo, esqueceu-se de que o Islão é uma região da Europa, parte da cultura europeia. Vocês hoje se lerem os jornais de hoje, aí tem as declarações da dirigente da extrema-direita da Alemanha, a alternativa para a Alemanha, em que diz claramente o Islão não é parte da Europa. É ignorante, não sabe história, não conhece o que aconteceu na Europa, não conhece onde é que estava o Império Otomano em 1913, não sabe durante sete séculos, que é muito tempo, obviamente, mais que o tempo do liberalismo histórico europeu, o Islão esteve aqui, nesta região do mundo, na Península Ibérica e por outras regiões aí perto. Quer dizer, ensinou interessadamente, não ensinou tudo o que sabia. E esse empobrecimento exige hoje uma forma de aprendizagem, portanto, já estão a começar a ver que as aprendizagens são globais no sentido de que cada um que vai entrar na conversa do mundo que a proposta do Balice traz, tem que se repensar, tem que se re-autodefinir. Seja o mundo europeu, seja o mundo europeu. E é nesse caminho que nós vamos lentamente caminhando por aí. Portanto, o que nós estamos a tentar ver é se estas aprendizagens ocorrem à escala global, a tal globalização contra-hegemónica, isto é, daqueles que em diferentes partes do mundo lutam contra a dominação capitalista, colonialista e patriarcal, e que essas aprendizagens sendo globais não são simétricas, nem são iguais nas diferentes regiões do mundo. Diversem, obviamente, segundo a trajetória histórica que cada uma dessas regiões passou. Mas, de qualquer maneira, o que há entre elas é uma tentativa de construir um futuro diferente a partir de um passado que para o bem e para o mal partilharam em grande medida. Ora bem, e aqui começam as precisões. A primeira parte da minha palestra foi a introdução. A primeira parte da aula é sobre os contextos de aprendizagem, sobre quem é que são as precisões conceituais, já vamos ver. O segundo são os contextos de aprendizagem e o terceiro são os campos de aprendizagem. Portanto, são três partes da minha aula hoje. Portanto, precisões conceituais. A primeira é esta. Quando nós falamos de aprendizagens globais, nós estamos a tratar aqui das aprendizagens entre grupos sociais que no Norte e no Sul lutam contra a exclusão, a dominação, a marginalização causada pelo capitalismo, colonialismo e patriarcal. ou seja, não estamos a trabalhar sobre as aprendizagens das classes dominantes, dos grupos dominantes. Eles também aprendem, elas também aprendem, elas também ensinam, mas não são essas as aprendizagens globais de que as epistemologias do Sul tratam. As epistemologias do Sul sabem que as epistemologias do Norte dão perfeitamente conta dos modos como as classes dominantes também continuam a aprender, continuam a ensinar para, obviamente, para consolidar a sua dominação, para consolidá-la cada vez mais. E às vezes dá-nos a ideia de que as classes dominantes aprendem mais facilmente e melhor do que as classes dominadas. Não é porque sejam mais inteligentes, é porque elas vão na corrente enquanto os outros vão na contracorrente. E que qualquer pessoa que ainda não riu sabe muito bem, para já não falar no mar, quem vai contra a corrente tem que fazer um duplo esforço. Obviamente. Mas, portanto, é muito importante sabermos que nós trabalhamos fundamentalmente nesta ideia de uma articulação entre conhecimentos dominados ou que servem a luta contra a dominação. Porque a luta, a aprendizagem das classes dominantes é fundamentalmente o extrativismo. Foi o que fez a Europa durante muitos anos. Aprendo para extrair, pois, claro, vão conhecer as culturas, vão conhecer as etnias da África, vão conhecer os pássaros, vão conhecer o que seja, em grande medida para se apropriar. E não quero dizer que não tenha havido aí trabalho notável que foi feito. Trabalho notável de conhecimento zoológico, botonológico, etc. que se faça. Ora, sabemos que grande parte desse conhecimento, sobretudo, antes do século XIX, onde não há ainda essa ideia da ciência humboldtiana, que fazia essas expedições por todo o mundo, ela é fundamentalmente interseira. É para saber, para poder dominar, obviamente, aprender as línguas locais, para poder pregar a religião católica em Tupi-Guarani ou em Kétchua, basicamente isso. Portanto, é uma aprendizagem, obviamente, sempre estratégica. Portanto, a aprendizagem que nós estamos aqui é uma aprendizagem que nos vai fortalecer a artesania das práticas, que vai fortalecer a tradução intercultural entre diferentes movimentos em diferentes partes do mundo. E as aprendizagens globais o que procuram é o quê? Como vamos ver com alguns casos. São exercícios de pós-abissalidade. Isto é, nós temos vindo a dizer que enquanto dominarem o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado vai ser muito difícil, é impossível, eliminar a linha abissal. E, portanto, o nosso pensamento utopicamente aponta para a necessidade do mundo pós-abissal, mas sabe que é preciso lutar por esse mundo. As aprendizagens são exercícios de presentificação do pós-abissal. São formas de convivência que nós podemos imaginar onde as pessoas quase convivem e aprendem como se estivéssemos num mundo pós-abissal. Portanto, há aqui um elemento de performatividade, digamos assim, de um anunciar do futuro. É isto mais ou menos o que significam, obviamente, as emergências. A ideia da sociologia das emergências, neste caso, é uma ideia de uma convivência pós-abissal. E é aqui que vem exatamente a relação entre esta aula sobre as aprendizagens e a utopia, é outra precisão conceitual, que eu vos quero fazer que nós analisamos na nossa última aula. Como viram, essa relação é muito importante. Porquê? Porque eu distinguei dois tipos de utopia. a utopia moderna, de que celebramos este ano os 500 anos, como a do Thomas More, que é uma utopia construída totalitariamente, ou totalizantemente, através de princípios de racionalidade, normalmente, e de ciência moderna, também, e, portanto, muito subsidiárias das epistemologias do norte. Mas a esse conceito de utopia, eu contrapus um outro, as utopias concretas, as práticas utópicas, ou as utopias práticas, aquelas que surgem das iniciativas dos povos, dos grupos, que estão em luta contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E eles, nessa luta, vão inventando, vão imaginando outras formas de convivência, que são formas utópicas, que fazem uma coisa fundamental que eu gostaria que tivesses aqui, porque é muito importante à medida que o nosso pensamento vai caminhando numa maior densidade de articulação. É que as utopias, acima de tudo, e as aprendizagens em que elas se traduzem, resolvem um problema, que é o problema da discrepância entre a escala do problema e a escala da solução. Vejam, eu explico com o exemplo. Qual é o grande problema que nós temos hoje? É que a dominação capitalista, colonialista e patriarcal é tão grande, é de uma escala tão global, tem tantos instrumentos ao seu serviço, tem os médios de todo o mundo, tem a cultura, tem as universidades, tem a gente, tem exércitos, tem tanta gente, que é uma escala tão global que a gente põe-se o problema de saber como enfrentar este problema, como lhe dar solução. o problema, como eu dizia em uma das primeiras aulas, tem uma dimensão de drone, atualmente, daquele que pode, que é tão superior que não tem nenhum problema, nunca tem a possibilidade de ser derrotado, digamos assim, numa luta. Portanto, a escala do problema é enorme, a escala da solução parece cada vez mais pequena. O que é que são as práticas utópicas e as aprendizagens que as tornam possíveis? são os modos de lidar com esta discrepância. É nós podermos, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso grupo, na nossa terra, na nossa cidade, no nosso campo, na nossa prática económica, política, organizar coletivamente formas que significam alternativas ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado. E, portanto, nós resolvemos a questão da escala. Nós não precisamos de resolver o capitalismo de uma vez para sempre. Porque isso parece ser impossível. Neste momento. Nem o colonialismo, não sei se neste ou noutro, mas neste momento não. E o patriarcado. Mas a escala da solução tem que ter credibilidade mínima. É preciso saber que é possível fazer aquilo. A utopia está aí. São as utopias práticas de que eu vos tenho vindo a falar. Ora bem, as utopias práticas para serem construídas precisam de aprendizagem. E elas são propriamente uma fonte de aprendizagem. E, obviamente, elas são o modo que, se tiverem eficácia, valorizam as alternativas. Porque se aquele grupo faz isto e aquele grupo faz aquilo e aquele grupo outro grupo, se as mulheres aqui, se as mulheres fazem isto, há uma aprendizagem global dessas práticas. Porquê que nós não fazemos o mesmo? Quando se vê, por exemplo, um banco popular como estão a surgir por aí, de bancos de cidadãos que põem os seus aforros em conjunto para furtar-se aos grandes bancos e à forma como eles dilapidam a nossa riqueza, pois, perfeitamente, se há um banco que surge num lugar é capaz de surgir uma ideia e porque nós fazemos o mesmo. Como é que isso se faz? E na economia solidária? A mesma coisa. E nos mercados de tempos? E no mercado de trocas? E nas moedas locais? Ou seja, as utopias significam também aprendizagem recíproca. E essa aprendizagem, em meu entender, é fundamental. E agora vocês veem muito bem, os dois conceitos de utopia são subsidiários de duas epistemologias diferentes. A utopia totalizante do humor e todas as outras que seguiram são subsidiárias das epistemologias do norte. As práticas utópicas de que eu vos falo são subsidiárias das epistemologias do sul. Não tem nada a ver no fundo, se não, que significam sempre imaginação. São sempre a luta contra a redução da realidade ao que existe. A realidade é não apenas aquilo que existe, mas aquilo que devia existir, que podia existir, se nós tivéssemos vontade que isso ocorresse e capacidade para isso. E aqui há uma outra precisão ainda teórica que tenho que fazer convosco. E que é esta. E é complicada, mas eu também vou tentar tentar simplificar. Um conceito fundamental do projeto alícito das epistemologias do sul, que vocês têm vindo a aprender, é, portanto, a ideia da linha abissal. E, sendo assim, nós distinguimos entre as formas de sociabilidade, não são formas de sociedade, são formas de sociabilidade metropolitanas, onde as exclusões não são abissais, que existem, mas não são abissais, e onde, e a sociabilidade colonial, onde as exclusões são abissais. A diferença é sempre de que as exclusões não abissais não põem em causa a humanidade dos excluídos. As exclusões abissais põem em causa a humanidade. Do lado de cada linha, no lado da sociabilidade metropolitana, há alteridade, ainda que assimétrica. Do outro lado, há a questão da verdadeira humanidade, de não ser suficientemente humano. Portanto, há exclusões radicais e exclusões não radicais. Exclusões abissais, exclusões abissais. Ora bem, em ambas as formas de sociabilidade, também se luta, também se luta. O que é que a gente significa para nós o Norte, do ponto de vista das epistemologias do Sul? O Norte, no fundo, são duas coisas. É onde diminam as exclusões não abissais, porque produzem as exclusões abissais no Sul. Associada à democracia europeia, pois, claro, construiu muita inclusão e formas não abissais de exclusão, à custa do saco das colónias. Ou seja, o Norte é onde predominam exclusões não abissais. Mas, normalmente, neste caso moderno, à custa da produção de exclusões abissais, é o sué em outros lugares. Tentem imaginar para os vossos países, tentem imaginar para os diferentes temas, para as diferentes regiões, como é que ainda hoje muito do que é de inclusão é construída à custa de produzir mais exclusão. Seja na vida literária, seja na vida cultural, seja na vida política ou institucional. O que aqui fazemos é outra coisa, é exatamente mostrar essas formas de sociabilidade, porquê? Porque cada sociedade, como eu vos tenho mostrado, cada sociedade, hoje, é povoada por sociabilidades metropolitanas e sociabilidades coloniais. E o que temos vindo a dizer é que o que nós chamamos sociedades metropolitanas são aquelas sociabilidades metropolitanas, são aquelas onde dominam exatamente as exclusões não abissais. Portanto, o que nós temos que ver é o seguinte, e aqui é que é a grande aliança e o grande desafio do futuro. é como é que os excluídos não abissalmente se vão alguma vez unir com os excluídos abissalmente, com aqueles que não são sequer plenamente humanos. Como é que um trabalhador sindicalizado com carteira assinada com o seu cartão em dia pode ter alguma solidariedade com o refugiado? Por exemplo, ou com um imigrante não documentado? ou com alguém como os milhares que estão neste momento na Europa à procura de asilo? Como é que uma mulher que tem o seu contrato também de trabalho e ganha 30% menos que o homem para o mesmo trabalho, uma exclusão não abissal, é reconhecida à sua humanidade, não plenamente, mas tem contratualmente, digamos assim, como num contrato de trabalho, como é que ela pode ter a solidariedade com as mulheres, da violência doméstica, que obviamente é uma forma de exclusão abissal, porque se recusa, se nega à humanidade da mulher ou às regiões do feminicídio, que não são apenas em cidade de Juárez, são nas nossas casas e são nas nossas cidades. Ou seja, como é que é possível criar articulações entre diferentes formas de exclusão? porque se vocês virem bem, quem é excluído de uma forma não abissal é um privilegiado. Eu acho que a maneira como o capitalismo financeiro está a funcionar é transformar todos aqueles excluídos não abissalmente em privilegiados. Dizer, vocês são os privilegiados. E, portanto, duas, uma, defendam esses direitos, mas para defender esses direitos é preciso continuarmos a fazer o extrativismo, continuamos a matar os indígenas, precisamos continuar a deslocar as terras para vocês terem esses direitos. Se vocês os querem, é assim. E depois, outra mensagem ainda mais subliminar, não estejam certos que vocês vão manter esses direitos. Esses direitos que já são privilégios. Quando se começa a palavra do privilégio, quer dizer que estamos a dar direitos acima das posses. E, portanto, vocês, eventualmente, vão perdê-los. É o que está a acontecer um pouco por todo o mundo e na América Latina de uma maneira cruel e muito rápida. os casos da Argentina são absolutamente estracedores de como é que se fez essa eliminação de um momento para o outro. Como é que os níveis de pobreza na Argentina em três meses sobem a percentagem que subiu. Bem, portanto, eu acho que de um ponto de vista teórico, embora esteja a trabalhar nisso e ainda não tenha umas ideias totalmente certas sobre isto, nós teremos no futuro de articular aqueles que podem ser utópicos, que são os excluídos não radicalmente não abissalmente e aqueles que têm necessidade de ser utópicos que não têm alternativa para sobreviver que são os que são vítimas de exclusão abissal. Portanto, é possível esta articulação entre aqueles que podem ser utópicos não têm a dizer mas podem ser utópicos e aqueles que não têm outra alternativa se não o seu têm necessidade de ser utópicos para poder sobreviver. É esta proposta que estou a trabalhar para tentar mostrar que, por exemplo, na Europa nós encontramos desde sempre nesta zona maior de inclusão se quisermos e de pessoas altamente incluídas ou se quiseram muitas vezes se auto-excluíram elas eram também e criaram comunidades utópicas se não querem outros exemplos as ordens religiosas por exemplo as ordens religiosas foram muitas vezes comunidades utópicas de partilha por exemplo de propriedade ausência de propriedade as missiones dos jesuítas no sul do Brasil no Uruguai no Paraguai portanto eu acho que é muito importante vermos estas estas ideias para nós podermos ver esta articulação que já nos leva um bocadinho mais profundo nós estamos a tentar e ao convite que faço a todos os estudantes e a todos é realmente aprofundar castigar como a gente costuma dizer as nossas categorias e dar-lhes mais valor analítico é o que nós estamos a tentar exatamente fazer isso portanto o que há de comum nessa experimentação utópica a que respeita a própria aprendizagem é exatamente esse lutar contra a corrente pura imaginação pura imaginação mostrar que há alternativas e tentar realizar essas alternativas desde que resolva o problema da diferença entre a escala do problema e a escala da solução não se deixe intimidar pela escala do problema e não desista de encontrar uma solução mesmo que seja uma escala mais pequena isto é que é utópico do nosso tempo isto é que é utópico e é por isso que muita gente não participa nas eleições em outros países é por isso que nos Estados Unidos só 25% da população vota porque não merece a pena desistiu perdeu a possibilidade utópica digamos assim de transformar não merece a pena portanto acabou-se portanto a escala do problema é tão grande isto é o dinheiro metido dentro das eleições norte-americanas é de tal ordem que o cidadão comum provavelmente acha que todos são iguais e que estará sempre assim a melhor é não votar não perder tempo ainda por cima porque os americanos têm essa coisa simpática de votar durante um dia de semana e como não há muitos direitos dos trabalhadores há perdas para os trabalhadores muitas vezes pelo facto de irem votar obviamente portanto isto é fundamentalmente a ideia que nós temos que levar para começarmos agora a ver esta experimentação utópica a partir das aprendizagens como formas onde de alguma maneira como eu digo nós imaginamos convivências pós-abissais que se elas se generalizassem não havia nenhuma distinção entre norte e sul ou entre oeste e oeste nenhuma diferenciação hierárquica havia diferenças diversidade obviamente mas não diferenças hierárquicas é esta a ideia obviamente que há escala que isso é possível isso mantém-se essas escatórias mas o objetivo fundamental seria esse seria por aí vamos então agora ver os contextos da aprendizagem segunda parte da aula já disse aprendizagens globais globalização contra-gemonica os contextos são obviamente diferentes porquê? quem é que vai aprender e de que ponto de vista é que está a aprender de que lugar é que está a aprender as aprendizagens não são abstratas elas também não são aulas teóricas aqui de um curso de pós-escola estamos a falar de aprendizagens que têm um efeito que é aumentar o interconhecimento daqueles que lutam contra a exclusão social e ao mesmo tempo fortalecer as suas lutas isto é sobretudo o tópico quando estamos numa fase onde parece que tudo isto é cada vez mais impossível mas isso é o que é a criatividade do pensamento é podemos pensar exatamente para além das circunstâncias onde estamos a partir obviamente delas portanto nós vamos tentar ver que as aprendizagens global a partir por exemplo do norte global daqueles que lutam contra as exclusões não abissais no norte global que se podem articular com os trabalhos no sul global as aprendizagens são diferentes o projeto Alissa obviamente foi financiado pela Europa estava muito centrado no modo como a Europa podia aprender mas não é apenas a Europa que pode aprender o Brasil pode aprender a Bolívia pode aprender a América Latina pode aprender diferentes regiões da Europa podem aprender coisas distintas a Ásia e África podem aprender temos que ver os vários contextos a partir dos quais se faz a aprendizagem e para mostrar que efetivamente elas são diferentes e aqui há uma coisa que também que surge sobre repetitivamente mas que está claro porque é que ela surge no projeto é que quando nós formulámos o projeto a gente falava sempre das lições como algo positivo daquilo que se deve fazer eu acho que a experiência destes últimos cinco anos nos mostrou que também há lições daquilo que não se deve fazer ou seja nós hoje temos talvez um campo mais rico e mais complexo de aprendizagem que são as aprendizagens positivas e as negativas aprender aquilo que não se deve fazer tanto quanto aquilo que se deve fazer provavelmente peraí com alguns exemplos o que estou a pensar quando digo isto no contexto europeu vamos começar porque é o contexto exatamente europeu porque era este o projeto o que é que significa exatamente essas lutas e as aprendizagens na luta contra o capitalismo colonialismo e patriarcado quando estas sobretudo o capitalismo e o colonialismo foram originários nesta forma aqui obviamente outros colonialismos não europeus outros tempos como o patriarcado obviamente não nasceu com o capitalismo europeu mas foram reconfigurados a partir daí a primeira coisa e vejam bem porque isto pode-se aplicar a qualquer um de vós a qualquer região onde estás agora visto a Europa a primeira coisa é a luta a transformação da autodefinição a primeira aprendizagem a primeira condição para a aprendizagem é estar disponível para uma autodefinição assim a primeira questão é esta o que é a Europa? o que é a Europa? esta pergunta é das mais complexas que podereis imaginar e duvido que alguém tenha resposta para ela no início do século XVIII no século XIX o chanceler austríaco um grande celebrado político da Áustria Metternich escreveu que era em Viena portanto na Áustria era chanceler na Áustria que a Ásia começa na Landstraße Landstraße é uma rua de Viena que fica um pouco fora do centro de Viena e portanto o Metternich dizia a Ásia começa na Landstraße o que era a Landstraße era a zona era a rua e à volta das ruas à volta de Viena onde viviam os imigrantes dos Balcãs que viviam na Áustria obviamente que os Balcãs não eram a Europa para o Metternich obviamente que não eram portanto não se surpreendam agora porque a razão é que para a maioria dos europeus a Turquia não é a Europa pois vem de muito longe vem de muito longe mas esta ideia dramatiza bem as especificidades o modo como se foi construída a ideia da Europa então a ideia da Europa o que é a Europa? são 51 países que normalmente se atribui o número de países europeus ou são os 28 países da União Europeia? a Europa são todos os europeus todas as pessoas que nasceram aqui? que têm até passaporte ou alguns que não são verdadeiramente europeus apesar de terem até nacionalidade europeia? tomem nota de uma coisa curiosa que é uma pesquisa que tenho vindo a fazer recentemente é que não há uma definição da Europa para as políticas culturais na Europa não há nenhum texto jurídico na Europa que diga a Europa é isto que possa fundamentar as políticas culturais a que se aplicam e como se aplicam porque ninguém sabe como defini-la cada um define como quer digamos assim e aqui surge um grande problema que é muito importante vocês terem em mente porque depois quero que em cada uma das regiões onde vindes isto se aplica de alguma maneira não mecanicamente mas aplica-se é que na Europa se a Europa é o Norte ela sempre teve muitos SUIs vários SUIs então há três SUIs que eu vos queria referir e que é bom conheceis e depois quero é que façam as vossas as vossas ligações nos vossos estudos para estes SUIs que são formas de lenhado e sal de desumanização não ser aquilo que a gente já sabe três SUIs o primeiro é que quando o capitalismo surge o capitalismo moderno ele realmente tem a sua sede no Mediterrâneo aliás todos os livros do Fernando Brodel mostram que é exatamente das cidades italianas e depois também da Portugal e da Espanha que vem o grande ímpeto para o desenvolvimento do capitalismo partir do século XIII século XIV e depois com Portugal no século XV e logo se lida com a Espanha século XV e XVI portanto o capitalismo nasce no Mediterrâneo digamos assim mas o poder que se vai gerar sobretudo o poder financeiro não está na zona do Mediterrâneo vai estar nas cidades ansiáticas do norte da Itália e da Alemanha exatamente uma daquelas para onde eu vou na quinta-feira para Hamburgo eram essas cidades as cidades livres dos comerciantes que tinham que tinham o controle financeiro de todos os elementos capitalistas e portanto aí é que era o centro da Europa já desde o século XIII esse é que é o centro da Europa são as cidades do norte da Itália agora vocês compreendem porque pode haver a língua lombarda a liga que quer separar-se da Itália do sul da Itália é muito antiga esta ideia e portanto esse centro é que era o centro da Europa depois desse centro tinha vários periferias a primeira periferia aos países nórdicos extremamente pouco desenvolvidos por um tempo temos assim os países nórdicos no sul a Península Ibérica no leste e no sudoeste os Balcãs e a própria Grécia e no leste territórios feudais a partir do século XIII territórios feudais o Império Otomano e uma Rússia semi-europeizada a partir de Pedro Grande isto no fundo eram um pequeno centro de cidades com muitas periferias se nós virmos bem do século XIII até o século XXI a única periferia que se integrou plenamente no centro da Europa foi a periferia nórdica os países nórdicos todos os outros ainda não fizeram estão vendo portanto houve desde o século XIII duas Europas e essas duas Europas por vezes reproduziam-se dentro de cada Estado quando eles a partir do século XVII se constroem a Europa de Castela e a Europa da Andalusia e a Europa da Catalunha do País Vasco a Itália do Norte e a Itália do Sul portanto esta fratura existiu sempre e este Sul esteve aí sempre mas há um outro Sul que a Europa sempre teve e de que as primeiras notícias jurídicas são do século XVI que são o povo gitano os ciganos o povo Roma que é uma a um Sul da Europa aqui constituído desde muito cedo constitutivo da Europa sempre marginalizado sempre excluído sempre à beira da deprotação como ainda vimos agora recentemente em Espanha em França mas que estão aí nós aliás estamos a fazer tudo para ver se os representantes do movimento gitano em Espanha vêm estar connosco ainda antes do final deste ano letivo e que estão aliás a colaborar connosco no projeto mas essa é uma das periferias um Sul que obviamente com uma linha abissal extraordinária sobre eles que faz com que tenham sido vítimas de todas as arbitrariedades ao longo do tempo mas há um terceiro Sul e esse é o Sul que se foi constituindo entre a distinção entre a Europa do Norte e a Europa do Sul sendo que a Europa do Sul é Portugal e a Espanha desde o século XV século XVI nós encontramos o preconceito colonial nós encontramos as formas de inferiorização de uma linha abissal exatamente a respeito destes dois povos e aqueles que leram Prósperical e Bento a necessidade de que muitos já leram os meus trabalhos já viram exatamente como é que os frades alemães ou franceses diziam dos portugueses o que os portugueses diziam dos indígenas da América Latina e portanto e também dos nativos africanos portanto esta ideia de um preconceito colonial que existia sempre portanto nós não nos podemos surpreender com as notícias de um modo como é construído hoje na Europa do Norte o que se passa nos chamados PICS que ainda por cima é assim que se diziam os países que estão altamente endividados e portanto são esse Sul portanto como vêem em Europa é isto tudo mas além disto é o continente mais violento da humanidade porque não só que meteu muita violência dentro de si como meteu muita violência fora de si só bem que na segunda guerra mundial morreram entre 60 e 80 milhões de pessoas vejam a dimensão obviamente das muitas mortes que se têm vindo a realizar ultimamente já sabemos muito bem mas para o continente que é a pátria da paz dos direitos humanos da democracia do primado do direito choca muito que seja o continente mais violento por muitas e muitas razões portanto esta autodefinição é fundamental para vermos o contexto da aprendizagem e ela só avança se tiver uma outra segunda condição e essa segunda condição é que a Europa não é o centro do mundo e o mundo que se vai construir é um mundo pós-europeu se não houver esta ideia de que o mundo que se vai construir no futuro é um mundo pós-europeu duvido que haja alguma aprendizagem portanto vocês imaginem eu a defender estas ideias em Bruxelas como terei que o fazer em novembro pronto os burocratas de Bruxelas dizem-lhe olha se vocês não aceitarem que o mundo do futuro é um mundo pós-europeu vocês não vão aprender nada e portanto estão liquidados vamos ver como é que a reagem e os países do sul agora o sul global esteve sujeito ao colonialismo e aqui o sul também é uma região obviamente do mundo aquele sul que para nós é aquele sul que lutou contra o colonialismo capitalismo e o padrinho de gado a primeira coisa é esta é que a tarefa de autodefinição é igualmente exigente o sul tem que ser autodefinido tem que rever completamente a sua história porque se o colonialismo é uma cocriação há no sul gente que colaborou muito mais com o colonialismo que outros só isso é que justifica que no Brasil tenham sido mortos mais indígenas depois da independência que durante o período colonial colonialismo interno portanto é preciso nessa autodefinição saber o que é o sul e os tais little europeus obviamente mas dentro daqueles que lutaram contra a exclusão as diferenças as heterogeneidades a autodefinição é fundamental imaginem que isto se vocês quiserem levar a ser as epistemologias do sul a autodefinição é a vocês próprios e próprias a vossa cabeça em última instância é que tem que ser autodefinida as vossas emoções os vossos sentimentos mas por enquanto para não assustar demasiado acho que é bom a gente ir vendo que estamos a falar de países não estamos a falar de nós a segunda condição é esta tem que haver realmente uma disponibilidade para desaprender muito do que o norte ensinou no sul mas não para o destruir o norte acabou por aprender coisas ensinar coisas que se forem reapropriadas é sempre aquele meu problema de reapropriações contra-hegemónicas são aprendizagens importantes só que tem que ser reapropriadas de uma maneira contra-hegemónica são os tais espelhos estranhos com que a Europa muitas vezes se confronta e aí pode estar na própria ideia de democracia a própria direita de dignidade humana dos direitos humanos do rolo-lo-lo do primado do direito mas obviamente desaprenderá coisas no entanto que o colonialismo ensinou e que o capitalismo ensinou que tem que ser destruídas efetivamente o conceito de raça e o racismo e o racismo sem raça nada sobre isso em meu entender pode estar de pé se nós queremos conduzir uma linha pós-abissal porque o racismo e o colonialismo são fundamentais na construção da linha abissal e obviamente o sexismo que vai com a sociedade patriarcal portanto se é assim esta é a primeira esta segunda condição primeira autodefinição segundo desaprender e depois há uma outra coisa que o sul tem que aprender são os conhecimentos próprios quantas gente quantos grupos sociais no sul foram foram no conto de que tudo que tinham nas suas comunidades nas suas montanhas nas suas comunidades rurais nas suas comunidades urbanas era parte do passado não parte do futuro que as suas populações indígenas populações quilombolas eram resíduos históricos e como tal ou se urbanizavam e seguiam a norma geral da sociedade ou é tal estavam liquidados quanto dominou isso até hoje vejam o que está a passar no Brasil e isso mostra que é exatamente tão verdade como foi sempre essa ideia que efetivamente os conhecimentos próprios as maneiras próprias de viver que existiam antes dos europeus chegarem e algumas foram reconstruídas em resistência contra os europeus foram transformadas aquilo que eu chamo de ruínas vivas como valorizar isso uma das coisas que será eventualmente necessário é valorizar as línguas em que elas foram formuladas sem valorizar as línguas que isso nunca vamos fazer porque razão é que todo jovem da América do Sul agora quer aprender chinês e inglês e não quer aprender quechua nem mapuche ou língua mapuche porque se quer globalizar na globalização hegemónica se se quisesse globalizar na globalização contra hegemónica se calhar eram estas outras línguas e curiosamente onde é que se aprende mais em Sissina mais o quechua e o guarani Estados Unidos pela mesma lógica extrativista porque continua a ser muito importante conhecer estas línguas não para conhecer a diversidade e aprender mas para extrair porque quem não conhecer bem a língua não pode por exemplo extrair a biodiversidade da Amazónia é preciso conhecer a língua está a ver? portanto eu acho que há uma coisa importante no Sul é que há gente que não tem que aprender nada porque já sabiam coisas há muitos anos há muitos séculos o que têm basicamente é de que reaprender o que se conhece para tentar integrar essa aprendizagem no mundo mais complexo quando a gente fala do suma causa e do bom em viver não são inovações de agora são formas de viver que estão aí há muitos anos há muitos séculos que no entanto agora têm que ser transformadas obviamente se querem ter alguma eficácia no futuro portanto estes são os contextos como vêem para aprender não estamos todos no mesmo pé nem estamos todos no mesmo contexto e as condições de aprendizagem divergem de grupo para grupo e entro agora na terceira parte da aula a última parte são os campos de aprendizagem portanto o que é que vamos aprender o que é que pode aprender o que é que este projeto tem vindo a permitir aprender claro que isto são ainda formas ainda muito embrionárias nos livros que a gente vai produzir vereis isso com muito mais clareza de todo modo há muitas aprendizagens realmente que surgem eu vou-me referir apenas a algumas por uma questão de tempo e a primeira é sarar as feridas sarar as feridas eu penso que não haverá possibilidade do mundo pós-abissal se não pudermos sarar as feridas da violência que foi o mundo abissal até hoje há aqui uma dimensão de healing não é cure healing em inglês sarar as feridas em Europa por exemplo tem que resolver as suas contas com o seu passado porque aqui é fundamental aquilo que muitos de vós já conhecem dos meus textos e das minhas aulas que as sociedades se dividem sempre entre os grupos entre aqueles que não podem esquecer e os que não querem lembrar e assim continua a ser hoje as sociedades estão divididas e continuam divididas entre os que não podem esquecer as atrocidades que foram cometidas contra os seus por exemplo e aqueles que não querem lembrar e que estão sempre prontos a fechar e dizer está tudo feito já fizemos todas as análises vamos em frente em frente a que é o caminho a lei da ministria normalmente tem essa característica portanto eu acho que sarar as feridas é fundamental é a política da memória e da desmemória que eu penso que nós temos que levar e aqui mostram claramente que são diferentes as aprendizagens eu penso que no norte global o que domina são aqueles que não querem lembrar no sul o que domina no sul antiimperial pelo menos são aqueles que não querem esquecer e portanto há aqui a necessidade de curar essas feridas de sarar as feridas e que vai que hoje como sabem isso aliás entra hoje numa forma que já foi quase institucionalizada que é os pedidos de desculpa pede-se desculpa pelo colonialismo pede-se desculpa pelo fascismo pede-se desculpa por isto por outras cidades mas eu penso que uma política de memória e um sarar das feridas vai significar muito mais do que isso são gestos simbólicos que não custam muito não é preciso um orçamento para eles não é preciso pagar por exemplo nenhuma reparação por exemplo mas mais do que isso não é preciso rever a história não é preciso escrever outros livros para as escolas não é preciso rever a história portanto eu acho que e aqui há uma experiência extraordinária para uma aprendizagem global que foram as comissões de verdade e de reconciliação com todos os limites com todos os limites essas comissões são uma aprendizagem para o mundo que queira resolver não me acredito que alguma vez seja possível uma paz estável por exemplo em Moçambique ou em Angola se não se puder fazer um acerto de contas do que foi não apenas o colonialismo mas também a guerra civil e quem diz isto dizem em todos os países no Ruanda em todo o lado na África do Sul porque a comissão que se criou na África do Sul e foi tão famosa foi extremamente limitada porque permitiu esta coisa que deve surpreender muita gente o importante é que desde que os torturadores e os assassinos confessassem os seus crimes eram absolvidos não eram julgados bastava confessar quem confessou não lhe aconteceu nada o que é que isso significa absolveram-se indivíduos nunca se julgou o regime do apartheid portanto o regime do apartheid não foi julgado e é por isso que nós estamos em pleno não é o apartheid estão a ver portanto sem sarar as feridas não vamos em frente portanto esta é uma das das aprendizagens que eu vou entender vai ser muito importante fazer a segunda aprendizagem e eu serei breve para manter dentro do tempo é a diversidade cultural obviamente e as gramáticas da dignidade na Europa esta aprendizagem é crucial porque foi na Europa que mais estigmatizou a diversidade porque exatamente foi na Europa que aliás se arroga ser o continente do cosmopolitismo ou seja do universalismo o universalismo é a uniformidade do que vale independentemente do seu contexto e portanto o universalismo é totalmente contra a ideia da diversidade portanto nós no entanto a partir das epistemologias do sul um pequeno exercício de sociologia das ausências e das emergências mostra-nos como a diversidade cultural do mundo é infinita cultural experiencial política prática e portanto essa diversidade existe exatamente que se põe em causa esse falso universalismo que como sabem foi um universalismo que só existiu no lado de cada linha nas possibilidades metropolitanas nunca do lado é um universalismo coxo e é por isso que a partir daí nós podemos ver os direitos humanos e outras formas de dignidade articuladas entre si como vos tenho dito não é deitar fora os direitos humanos é contextualizá-los e recontextualizá-los numa relativa mais ampla de dignidade humana isso é que é preciso fazer porquê? porque os direitos humanos esqueceram-se de uma questão que é fundamental é um metadireito é o direito a ser humano como é que o direito humano se pode aplicar a quem não tem o direito a ser humano? aqueles que não têm direito a ser humano estão fora então podem ser nestas condições universais os direitos humanos não podem portanto eu penso que aqui a diversidade cultural e aqui é fundamental claro como digo os direitos humanos com esta limitação mas com muitas outras mas também com outras potencialidades precisamente porque como vos tenho dito os direitos humanos têm essa dupla genealogia de serem uma arma imperial mas também uma arma revolucionária e que foi usada em dois contextos se não os ativistas dos direitos humanos na América Latina não morriam os tordos não continuam a morrer portanto os direitos humanos não é uma artimanha do imperialismo obviamente tem essa dupla contraditória natureza mas as aprendizagens é um enriquecimento que a gramática dos direitos humanos recebeu quando saiu da Europa e foi apropriada criativamente por outros povos é devido aos povos indígenas afrodescendentes povos africanos aliás povos africanos no seu conjunto que nós temos direitos coletivos que hoje já se fala de direitos humanos coletivos porque não havia direitos humanos coletivos e talvez é só depois da constituição do Equador do seu artigo 71 que a gente começa a falar dos direitos da natureza dos direitos da Pachamama vejam a inovação que está aqui eu não estou a falar da concretização já vos disse há pouco que as aprendizagens têm um lado positivo e negativo isto é o que é que depois na prática se faz obviamente tem que ser analisado não deixa de ser agora o que é importante é ver que a criação e a inovação vale por si ela falhou ali mas não tem que falhar ela não tem que falhar sempre ela faz parte do património da conversa do mundo daqui para diante já ninguém a tira os direitos da Pachamama já ninguém os vai tirar como ideia como ideologia como princípio de luta agora claro a luta vai ser muito dura e vai ser muito difícil se não impossível enquanto houver capitalismo colonialismo e patriarcado ela só é e ganha na medida em que tiver algum êxito na luta contra estas formas de dominação mas aqui é uma área realmente onde temos uma matriz europeia se quiseres os direitos humanos e onde a aprendizagem global traz para dentro é como se os direitos humanos cheissem da Europa voassem lá para fora e voltassem completamente irreconhecíveis como direitos coletivos como direitos da natureza completamente irreconhecíveis para uma racionalidade cartesiana as outras economias é outra aprendizagem fundamental e talvez é aquela digamos assim onde digamos o mundo não europeu mais tem a ensinar numa aprendizagem global obviamente precisamente porque foi aí nesse sul antiimperial da luta contra as formas de dominação que sobreviveram que floresceram que florescem formas de economia não capitalista e portanto nos dão exatamente uma grande aprendizagem é que ao contrário do que diz o princípio do que não há alternativa o mundo está cheio de uma economia plural as práticas só que não são credibilizadas e invisíveis porque as epistemologias do norte consideram que isso é residual e é por isso que nós temos as epistemologias do sul é para dar credibilidade a toda essa grande criatividade da economia plural e de uma desmercandolização da natureza é porque foi aí no sul onde nós vamos encontrar mais facilmente formas de vida económica que não é bem só económica porque é política cultural é espiritual que vai contra dois princípios fundamentais da economia capitalista um é o privilegiar a velocidade todos nós vivemos isso vivemos numa economia que privilegia a velocidade e é por isso que todos vós sois vítimas disso nenhum de vós tem tempo todos vós tendes falta de tempo foi a velocidade a velocidade foi isso que fez e esse segundo princípio é a redução dos custos unitários da produção a obsessão por reduzir os custos unitários da produção de qualquer produto qualquer que sejam as consequências pode-se contaminar um rio pode-se matar operários pode-se matar gente pode-se matar peixes mas o que é preciso é reduzir o custo unitário da produção portanto há muitas outras economias camponesas indígenas urbanas não capitalistas cooperativas economia social e solidária mercados de troca mercados informais economias que dominam por vezes a atividade económica de países inteiros como acontece em África o que nós chamamos economia informal por oposição a quê? a uma coisa que quase muitas vezes não existe que é a economia formal e que é preciso defender e nós temos aqui colegas se vocês verem as páginas do Alice a página do Alice que vieram com ideias para a Europa que um colega da Índia que aliás é um especialista nesta economia dos vendedores ambulantes vendedores de rua economia informal que dizia o que a Europa pode aprender com a Índia é como a gente protege e regulamenta esses trabalhadores e essas trabalhadoras porque na Europa uma vez que não estão um comércio regularizado não há maneira de defender esse vendilhão o vendilhão como aliás é uma palavra biblicamente muito conotada esses vendedores ambulantes mas a Índia tem regulamento de São Paulo no entanto se vocês virem aqui os nossos vendedores os nossos senegaleses sofis nas ruas de Portugal nas ruas de Madrid nas ruas de Barcelona com os seus na rua com o seu paninho com a roupa toda obviamente de contrafação quase certeza quase toda ela não é? e com as cinco cordas mágicas em cada uma das pontas do papel do lençol às cinco vem a polícia levantam fogem desaparecem passa a polícia voltam a pôr porquê que isto não é regulamentado? isto não há sempre porquê que é preciso que se continue como ilegal? ainda legalizou o norte não é capaz de legalizar porquê? aprender é esta disponibilidade para a aprendizagem que é bom entender eu penso que estão aqui e que estão exatamente porque é uma área eu penso para mim que esta área das outras economias é uma área onde mais se faz este jogo de não se deixar intimidar pela escala do problema e pela discrepância entre a escala do problema e a escala da solução está bem o problema é o capitalismo global mas nós aqui temos uma cooperativa vamos trabalhar a cooperativa vamos fazer diferente a discrepância entra na dimensão da escala do problema a escala da solução funciona perfeitamente nas economias não capitalistas e portanto o sul é aqui muito mais rico e portanto há aqui muitas coisas mas há aprendizagens globais aliás nós no foro social do Tunis fizemos algumas algumas discussões muito interessantes sobre ideias que surgem exatamente dentro do norte digamos assim que luta contra o capitalismo portanto um norte dominado pelas tais exclusões não avissais onde também há iniciativas não capitalistas que se podem articular com outras que vêm do sul há duas delas que nós temos vindo a tratar que são obviamente problemáticas sempre que são tratadas para o sul que é uma que é o conceito de bens comuns da humanidade que devem ser defendida por muitos neste momento é defendida pelo ataque em França também e a ideia do decrescimento de growth decréscita que é outra ideia que está por aí que tem vindo a fazer o seu caminho do lado sul nós temos o conceito de suma casa nós temos o conceito de suvadesse temos o conceito de varagem temos uma série de conceitos e outros quer dizer a norte e o sul nas lutas contra a exclusão nós vamos encontrar diferentes ideias para tornar a economia mais plural para criar dinâmicas de desmercantilização da vida e aí é que está também a aprendizagem há uma quarta área que eu gostaria também que ficasse mencionada muito brevemente que são e aqui realmente é onde nós nos aproximamos mais da atualidade política neste momento e que é a seguinte é que dos países que nós estudamos nestes cinco anos no que respeita às inovações na institucionalização do Estado na Constituição com as novas Constituições novas democracias processos constituintes redistribuição social no Brasil na Argentina etc há uma aprendizagem fundamental disto é que tudo o que é contracorrente não pode ser defendido apenas institucionalmente tem que ser defendido nas ruas permanente tem que haver uma forma de defesa não institucional porque a imaginação oposicional uma vez institucionalizada perde a força oposicional e portanto como eu costumo dizer o primeiro momento da luta dos movimentos sociais por exemplo no Equador e na Bolívia não foi o último o último foi quando se promulgou a Constituição seria o primeiro a partir daí que era preciso de mobilização o mesmo se nós virmos do que aconteceu no Brasil a partir de 2003 é evidente que se perdeu essa ideia de uma mobilidade de uma mobilização institucional que é muito importante que se tenha em conta a segunda é esta é que nós não podemos fazer transformações mantendo o mesmo modelo de desenvolvimento e o mesmo sistema político não dá penso que é uma das aprendizagens mais cruéis destes últimos tempos mas que merece a pena pensar manter ou aprofundar o mesmo modelo de desenvolvimento no caso da América Latina o extrativismo fundamentalmente a agricultura industrial a mineração etc sacrificando com isso populações inteiras e além de mais a natureza nós não podemos nunca consolidar porquê? fundamentalmente pela seguinte é que mantendo e agora vou entrar num conceito que pode ser estranho e mais difícil mas vamos ver se a coisa é fácil todos vocês já ouviram falar de Gramsci enfim penso que até já falei uma vez aqui nas aulas e a sua distinção entre a guerra de posição e a guerra de movimento a guerra de posição é uma guerra que visa fundamentalmente criar hegemonia na sociedade a guerra de movimento visa fundamentalmente tomar o Estado nos países ocidentais segundo Gramsci devia prevalecer a guerra de posição isto é ganhar hegemonia porque a sociedade civil é forte nos Estados orientais a Rússia era o exemplo que ele dava era a tomada do poder no fundo era justificar no fundo a Revolução Russa também porque é preciso tomar o poder bem o que acontece foi o seguinte é que realmente eu acho que nas condições da nossa sociedade em que há um monopólio dos mídias e portanto uma forte mediatização e uma morte de uma fortíssima influência na construção da hegemonia todos os países que querem fazer a contracorrente têm de olhar para a guerra de posição isto é criar hegemonia e aqueles que não se preocuparem em criar hegemonia e forem apenas com a ideia do movimento ou seja conquistar o Estado acabam por perder e perder mal porquê? porque não fizeram o trabalho da hegemonia nem lhes é grato em relação àquilo que fizeram é fácil desfazer tudo o que foi feito porque não foi feita com hegemonia social não foi feito com uma transformação da opinião das pessoas com a mudança daquilo que se ensina nas universidades com a mudança do que devem ser os média sendo regulamentados e sendo privilegiados obviamente os média alternativos meios de comunicação alternativos que podem se dar uma visão mais diversa se não se ganha a guerra da posição de nada vale a guerra do movimento portanto vamos aprendendo uma outra aprendizagem faltam duas é do corpo e do território eu penso que é uma das grandes aprendizagens deste projeto fascinante aliás para mim é realmente a riqueza que entra nas ciências sociais no conhecimento quando nós levamos a ideia da corporalidade da vida a ideia do corpo e a centralidade do corpo como o grande mediador da nossa presença do mundo e como esse corpo é tão importante na luta como é muito importante também nos descodificar as formas de dominação corpos racializados corpos capitalizados corpos sexualizados e racializados são a matéria que é feita a sociedade hoje e portanto é a luta contra essa racialização sexualização dos corpos e capitalização dos corpos que é preciso lutar e aqui se faz uma articulação entre corpo e território eu penso que é fundamental é aqui que estão as grandes novidades do projeto vocês têm o privilégio de estar ouvi-las em primeira mão espero que os livros não levem muito tempo a sair para ver-lhes como é que essa centralidade do corpo e do território traz por si muitas outras coisas traz a razão quente com muita força as emoções os sentimentos o sentir pensar o Orlando Falsborg traz consigo a espiritualidade traz consigo os sabores por exemplo os cheiros os sabores portanto eu penso que são formas fundamentais para descolonizar as ciências sociais e há uma aprendizagem final e essa aprendizagem final é uma aprendizagem a que eu vou dedicar a próxima aula e portanto não vou estar agora muito tempo com ela é que as formas melhores de aprendizagem coletiva são aquelas em que a aprendizagem é má recíproca nós não podemos deixar de ter este tipo de aulas enquanto houver universidades e for assim temos outros tipos temos outras formas de encontro vamos fazendo o que é possível mas onde eu penso que ao longo destes cinco anos mais ricamente eu vi o crescimento do conhecimento coletivo das aprendizagens coletivas da tradução intercultural foi onde nós pudemos coletivizar por mais tempo o conhecimento em horizontalidade que foi nas oficinas da universidade popular dos movimentos sociais que realizámos muitas ainda este mês realizámos enfim nos últimos meses realizámos três uma em Córdoba outra em Buenos Aires onde eu estive outra em São João das Missões o Roberto de São João das Missões o Bruno onde estiveram outros de nós portanto são essas formas de aprendizagem que são a grande novidade e eu quero-vos incitar mas isso é na próxima aula obviamente a poder-lhes apropriar os mais desta pequeno instrumento deste pequeno clipe que nós inventámos que é a oficina as oficinas da Universidade Popular dos Meios Sociais e para que possais levar para casa o apetite para a próxima aula daqui a uma semana e pouco o que pode ser de potencialidade para criar o conhecimento coletivo trazê-lo a público e dar energia aos movimentos que estão na luta num contexto muito difícil num contexto muito difícil a UPMS de São João das Missões levou-se a cabo exatamente no momento em que no Parlamento se votava o impeachment da Presidente dele não pode encontrar-se momento mais exato pois a carta de São João das Missões eu tenho aqui mas acho que é interessante ler-lhes depois se precisarem nós vamos já devem estar na página da UPMS mas são uma carta notável feita exatamente pelos movimentos sociais e pelos intelectuais de retaguarda que estiveram dois dias com a água relacionada nas três aldeias do Chacriabá e das populações quilombolas que estavam com eles portanto mostra a riqueza é assim que a gente termina esta aula porque a próxima aula será exatamente sobre o futuro da educação popular e o futuro da universidade e esse documento ajuda-nos a contextualizar a discussão terminamos portanto a próxima aula a próxima aula Obrigada.